Ai, pipoca Ai, obrigada, mãe, não precisava Se quiser mais, tá lá dentro, hein Você vai lá buscar Tá bom, mãe, obrigada, mas acho que aqui já dá Então tá bom Ah, e dá um pouquinho pra sua irmã Só isso Ah, eu trago e ainda reclama E ainda reclama Próxima vez eu não vou trazer mais Cada uma O que que é isso? É pipoca, toma, fiz só pra você Eu não pedi Você não quer? Quer outra coisa? Não, eu quero bolo Tá bom Eu posso ficar? Ô mãe, ô mãe, ô mãe Juliana tá vindo pra cá porque ela quer que eu saia com ela, mas eu não quero ir não Então fale pra ela que você não vai Não, porque eu falei pra ela que é você que não deixa Então quando ela chega aqui eu vou fingir que eu quero ir Mas aí você fala que não Tá, então você vai me pedir pra ir e eu vou falar que não, não é isso? Isso, isso Oi, tia Oi, meu amor, que surpresa Você por aqui Então, eu vim pedir pra senhora Deixa a Duda sair comigo É mãe, deixa eu ir Hoje ela não vai não Ah, poxa, por quê? Porque Porque ela não lavou os pratos Ah, que eu ganhei um sorteio de tudo pago no rodízio, duas pessoas Ah, comida de graça é, ô mãe, deixa eu ir Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão Então tudo bem, tchau Por que você não me deixou rir? É o que você disse? Oi, Clarinha, bom dia Oxe, mulher, não tá podendo falar não, é? Amiga, fala Fala alguma coisa Vamos Ah, você botou o aparelho? Meu Deus Clarinha, botou o aparelho Gente, quero fazer uma votação com vocês Qual cor vocês acham que eu devo colocar na borrachinha na próxima vez que eu for apertar o aparelho? Nossa, mãe, mamãe, é prova Tem coisa importante pra falar E você tá falando de uma borrachinha? É importante sim É questão de autoestima Se eu errar a cor da borrachinha, eu vou ter que ficar o mesmo Sabe o que o Pato falou pra Pata? Vem coar Ah, ah 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 Cara, que exagero Nem foi tão engraçado assim Que grosseria Amiga, a gente tá marcando de ir no cinema sexta, bora Não vai dar, amiga Eu vou apertar o aparelho amanhã Ué, mas o cinema é sexta ainda, dá tempo Ah, mas é muito sofrido Eu vou ficar uma semana sentindo dor Ainda bem que eu já tirei, velho Quero logo tirar Eu tô passando fome Por quê, Clara? Você quer dinheiro pro lanche? É por causa do aparelho, eu não consigo comer Ah, me pouca Só fala de aparelho, se troca Bora contar uma história de terror? Eu não acredito nessas coisas Você já ouviu falar de Sete Além? Ao Infinito e Além Não, é uma terra igual a nossa Só que é mais escura e sombria E todos os habitantes são quietos e desagradáveis Tipo o universo paralelo de Coraline Só que é o contrário Eu vou até pesquisar aqui o voo pra gente ir de avião Não, pra ir pra lá é melhor a gente fazer a catalepsia Hum? É muito difícil É melhor a gente escrever aborrecido em japonês num bilhetinho Porque aí é como se a gente estivesse aborrecido com a nossa vida E quisesse trocar com o nosso eu do outro universo Essa aí chorou muita canetinha colorida quando era criança Escuta, escuta E se o bilhetinho não estiver mais lá quando você acordar Não significa que ele sumiu Significa que você realmente trocou de universo com outro eu E se todas as outras coisas estiverem estranhas E as pessoas estiverem com os olhos todos pretos Significa que a troca foi realizada com sucesso Ô menina, sua maluca Me dá esse bilhete aqui Pra você acabar com essa paranoia Pesquisa aí como é que é aborrecido em japonês Não, não, não Pesquisa Aqui Depois não fala que eu não avisei Tá aqui o bilhete Boa noite Cadê o bilhete? Nossa, aquela menina cheiradora de canetinha que me assustou Magali? Magali? Será que ela chateou comigo e foi embora porque eu chamei ela de cheiradora de canetinha? Talvez ela não tenha cheirado tanta canetinha assim não Tô achando que minha outra eu é mais bonita Desculpa, vou tatuar meu olho, hein Vai logo Você jurou que você não vai rir? Não vai rir de mim Eu tô muito diferente Tira a mão da cara Não mudou bosta nenhuma Oi, Nina Oi, Mari Ai, como é que foi o fim de semana? Oi Oi Não vai falar nada não Tira o aparelho Aham Mano, acho que eu vou embora na aula do professor Rogério Ainda bem O que foi, Nina? Tá doida? Ah, eu achei engraçado, véi Não, você vai ver Eu vou passar hoje na frente da sala de Paulo Só pra ele ver o que ele perdeu Oxi, o que mudou de ontem pra hoje? Que agora eu tô gata, né? Ah, claro Hoje ele vai te achar deusa do Egito Vai dizer Nossa, mulher maravilhosa Não tinha nem percebido Depois que tirou o aparelho Que ficou assim Para de fazer isso, Nina Que nojo, meu Deus Fica assim o dia inteiro Não aguento mais Ah, é que eu tô um bom Sem ser que tá lisinho Parece que meu dente tá tudo mole Eu não posso comer esse tipo de coisa Por causa da pa... Ah, não, mano Eu posso sim, me dá Pô, era um, não era o pacote todo Ai, eu não devia ter feito isso, véi Feito o que, Nina? Tirar do aparelho Ué, ia ficar com ele pra sempre? Eu tô ridícula Vivendo na gringa tcheque Abaixa um dedo se já erraram sua nacionalidade Abaixa um dedo se você come comida brasileira todos os dias Abaixa um dedo se você já se decepcionou com algum brasileiro Abaixa um dedo se você tem mais amigos brasileiros Abaixa um dedo se você sente saudade do seu país natal Abaixa um dedo se já te zoaram por ter sotaque Abaixa um dedo se você, por morar na Europa, já visitou dois países Abaixa um dedo se você tem ou já teve medo de marcar alguma consulta por causa da língua Abaixa um dedo se você já se mudou de casa mais de duas vezes E por fim, abaixa um dedo se você voltaria para o seu país Ai, finalmente um banco É meu Eu não acredito que eu vou ter que lidar com esse pirralho Ô, quarto ano Hum? Levanta Não Tá esperando sua mãe? Uhum Então é melhor esperar sentado mesmo Como assim? Você não lê jornal, não? Não Ah, se você lêse, você ia saber que a gente tá passando por uma abdução Abdução? Os adultos da Terra, principalmente os que têm filho, estão sendo abduzidos um por um Como assim, abducidos? Você ainda não estuda vocabulário não, quarto ano? Abduzidos, raptados do planeta, vão morar com os alienígenas Para de mentir, Catrina Tá bom Ou você pode ficar aí sentado, ou você pode tentar salvar sua mãe Olha, um banco vazio Riqui Mentira, véi Mentira, não Quê? Ô, véi, recebi aqui um monte de pó Que é uma coisa que eu amo Porque assim, pra gravar os vídeos de personagem, se vocês não sabem Não dá pra gravar com essa cara assim, né? Porque é uma cara muito oleosa Tem que passar um pozinho? E parece que a Shigland viou, porque ela não me mandou só um pó, não Me mandaram um monte E hoje a gente vai fazer um desafio Só quero ver como é que eu vou saber Que cor que é a minha Bora pegar essa aqui pra testar Gente, que bonitinho Foca que eu sou blogueira Bora testar, bora abrir, né? Olha que meigo Aqui em cima o pó é compacto E aqui embaixo o pó é solto Dois em um Mentira Mentira! Você gira essa bodeguinha aqui Pra poder cair só quando você quiser que caia Porque os meus outros pós Cai tudo no chão Toda hora que eu abro No final a gente vai fazer um experimento Mas antes a gente vai testar assim, normalzinho Ah não, tem que tirar o plástico Eu tô tentando me ver Falei, que isso Virei vampira Eu não tava conseguindo me enxergar Agora Deixa eu tomar uma agulha aqui Não é mingau não, é pó A gente vai pegar agora o pincel E vai ver se sai seco Rapaz! What? E fica com muito mais cobertura Mano! Mentira, véi Mentira Não se mistura com água mesmo A bagunça que eu tô fazendo Bora ver se sai no papel agora Sai muito pouco Não sai quase nada Não transferem Como é que inventaram essa fórmula mágica Que não se mistura com água E só pra vocês verem Que não se mistura com água mesmo Eu fiz o teste aí, ó Nem cortei Só acelerei o vídeo Pra vocês verem Que realmente não penetra água Você sabe qual é o preço Dessa fórmula mágica? 6 reais e 49 nós temos Pensou que ia ser pra cá, né? Cola, bebê Que comigo se aprende Dona Mirela, né? Isso mesmo é Marcos, né? Hum, hum, bom dia Bom dia não Só dia mesmo Ah, desculpa aí Você não sabe o que acabou de acontecer, moço O quê? Meu namorado disse que vai viajar Olha, maravilha Maravilha? Não sei o que vou, não É ele que vai Hum, você sabe pra onde que ele vai? Sei não Pra Cancun, você sabe o que que é isso? Já ouvi falar, já Esse lugar aqui, ó Bonito, bonito Bonito, bonito É quem ele vai levar Quem? Os amigos Ah Agora pergunta se ele me leva na esquina pra tomar um açaí É que açaí tá caro Você acha que ele vai fazer o que lá? Vai cair nesse mazão que a senhora mostrou? Só isso Curte com o brother dele Não vai pra balada à noite, não? Deve ir Não vai ver mulher bonita Vê, vai Calma, senhora Tudo vai se resolver Vai mesmo que daqui a pouco ele tá entrando aí E aí, bom dia Tudo acabado entre nós Ué, por quê? Conversei com o Marcos Quem que é Marcos? O moço do Uber, né Marcos? Você não disse que ele ia me trair? Eu? Pô, Marcos Ô, rapaz, eu não falei nada Mom Yes, sweetie A ghost's real Yeah What? Yeah They are? Honey, I've said it three fucking times I think there's one in my room Oh Very well could be There's one in our room What? He killed dad I'm kidding We don't know what happened to him What do you mean? Oh, I forgot to tell you Dad's not here anymore Like he's not here? Like he left? Oh, no, he's a Cry, baby Ai, Pedro Me deixe, pai Why are you so obsessed with me? Boy, I wanna know Garoto, sai daqui Garoto, infernal Diabento Ei, Mirela, e aí? Oi Véi, só assim pra gente se encontrar, né? Nessa correria É Tá bem? Eu tô, e você? Eu tô bem também, aí Me conta as novidades As novidades? Que que foi? Tem algum problema com o meu pé? Não, eu só tô andando no seu tênis Gostou? Engraçado, né? Não é muito só vibe, não Mas é bonitinho Vem no movimento Deixa eu ouvir isso aí Vem no movimento Meu Deus É boa, né? Essa música de quem não tem nada na cabeça Nada a ver A batida é muito boa Você já prestou atenção na letra? Não dá nem pra conversar com uma pessoa que gosta de uma música dessa Que é, Mirela? Nada Eu só te olhei Esse olhar seu de julgadora Julga tudo, velho Eu? Não é, gente? Verdade Juga julgadora, Mirela Mas então, Mirela Por que que você procurou a terapia? Não sei Todo mundo diz que eu julgo demais Eu queria entender E você se considera uma pessoa julgadora? Que que foi? Desculpa Mas não dá pra levar sério Uma psicóloga que usa calda de sereia como caneta Hum Não, eu não me acho uma pessoa julgadora Meu Deus, Clarinha Chegou cedo, hein? Desculpa Desculpa Eu passo ali pra comprar um açaí Porque eu tava com desejo É, sempre Todo dia Não, mas hoje eu tava com muito Sim, isso é gravidez Porque todo dia é isso Não, hoje eu tava Mulher, você tá toda melada Minha louca tá suja? Uhum Ela tá tomando açaí Ah, não me diga Açaí é, né? Eu sempre tomo nada Vai manchar sua cara um dia De tanto que você toma esse negócio Eu só te vejo roxa Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí Sabia Não quer comer um hambúrguer, não? Não Uma pizza, uma salada Só quer açaí, né? Uhum Então vai comprar sozinha Porque dessa vez ninguém vai Ô Ô, Clarinha Vai comigo na sorveteria aqui do lado Tem sorvete de açaí? Acho que não Tem picolá de açaí? Não Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vem de sorvete, Clara No meu açaí eu coloco uma comada de leite condensado Uma comada de açaí Eu boto paçoca É, chocolatado Coloco em cima Ou seja, uma gororoba menos açaí, né? Porque não tem açaí em açaí Não, é açaí Uhum Um pinguinho de açaí, um toque Ah, açaí ia sair Ô, véi E hoje é dia de teste E o que a gente vai testar? Uhum O novo iluminador da Shiglan Eu amo os iluminadores da Shiglan Mas esse aqui muda de cor E aí dentro vem três Ah, que lindos Roxinho Ô, gente, tô apaixonada nessa embalagem Deixa eu passar em vocês Vem ASMR Eu vou passar os três no meu braço E vou ver a cor de cada um Não sei se vocês estão conseguindo ver daí Mas daqui eu tô conseguindo ver claramente Eles mudando de cor Esse aqui tá mais pro amarelo Esse é mais pro rosa Espalhei eles mais agora Vou passar aqui Aqui nos olhos também E todo mundo tá fazendo um teste da luz Que é apagar todas as luzes Diminuir a exposição E liga a lanterna do celular Pro brilho ficar mais evidente A gente conseguir ver mudando de cor Olha isso, gente Como o brilho é forte Aí eu fiz esse teste no braço também Pra gente conseguir ver a diferença de cor entre eles Ai, eu tô chocada com o brilho Pô, dá pra ver na luz também, ó Eu não ia conseguir decidir entre as três cores E eu ia querer levar as três Eu amei Eu amei o tom rosinha Mas eu também amei esses dois outros tons Já era apaixonada pelo iluminador da Shiglan E agora eu sou ainda mais Eu tenho que ajeitar aqui um pouquinho Tenho que me segurar pra não passar no rosto todo Parecia uma palhaça iluminada A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos Fazer alguma coisa animada, assim Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã Eu vou olhar na minha agenda Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular Manda um áudio pra você mesma Aí só funciona assim Com coisa física, em papel Escrevendo Tá, a ciência tá livre amanhã, olha aí Compromissada Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não E eu ia te chamar pra dar um rolê Que horas? Quatro horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla Ouviu o som do mar E se você quiser ficar mais um pouquinho A gente ainda pode assistir o pôr do sol É uma delícia O pôr do sol bem lindo, assim Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol Ha! Caminhadinha! O barulho do mar Pôr do sol Que que tem? Olha aí Se você vai tá livre Oito horas Da noite Oito, oito não Oito não dá Porque fica muito em cima da horária da novela E a minha novelinha eu não perco Ah, não Você vê novela? Todos os dias Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá Ou de camomila ou de erva doce Pra gente dormir a noite inteira Bianca, você tem quantos anos? 72? Nossa, vai que calor Ainda bem que eu trouxe água Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa Tô morrendo de sede Aqui, pode tomar Não, que isso Sua água A gente vai dividindo Tá, que que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias Hum E eu não quero passar pra você Não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar Deixa eu só beber mais um gole Que aí Você mata minha sede E você bebe o resto da água Tem certeza? Aham Tem certeza absoluta? Tenho Não tenha não Quê? É que é com gás Odeio água com gás Não passa a minha garganta Eu acho até que eu tenho alergia Mas a água normal Fiorou Porque eu sou um camelo Eu não tomo água mesmo Ah, não é possível Um gosto ruim Ah, odeio Você não tava com sede agora? É, uma sede de suco De refrigerante Mas água não Gente, isso aí tá muito estranho Gente, licença Vocês tão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa Tô com a minha E você, Catarina Você quer água? Catarina nem gosta de beber água Isso é sério? Porque tem um bebedouro aqui pertinho É, não gosto não Não gosto Onde é que fica esse bebedouro? O que foi, Clarice? Que? Sei lá Você tá assim com uma cara estranha? Que cara? Não sei Você tá chateada com alguma coisa? Não, tô de boa Ah, não tem certeza? Não tá estressada, não? Não, tô de boa, amiga Ô, Clarice Você lembra de Lara? Ela fez inglês com a gente No quinto ano Lembro, lembro sim Tudo bem? Aham, tudo bem, tudo bem Que bom Tempo que a gente não se via, né? É isso Eu tenho que ir, gente Tchau Tchau Nossa, Clarice Precisava tratar a menina assim O quê? Com esse seu jeito aí Mas ela tem lá bem Eu te comprometi Ficou na cara que você não gosta dela Como é que eu não gosto dela? Eu nem conheço a menina Uma cara de nojo Que você fica fazendo toda hora, velho Engraçada você Você tá me zoando Ou eu tô falando sério? Não, tô falando sério É engraçado, sua piada Você engraçadinha Ficou parecendo Uma risada de deboche Não, não, tô absurdo Não, povo daquele lugar Super antipático Ninguém olhou na minha cara É que no caso antipático Eu tava parecendo você, né, Clarice? Eu? Eu não fiz nada pra eles É, você não fez nada Você só ficou olhando Com essa sua cara pra todo mundo É óbvio que ninguém se aproximar Gente, a minha cara, gente A minha expressão facial Eu não vou mudar meu rosto Minha filha, é só mudar Essa cara de deboche Que deboche? Esse deboche aí mesmo Ai, Júlia Eu cansei dessa vida de puritana Hã? Véi, eu só fiquei com quatro meninos da vida Você ficou com três Três e meio O povo da nossa idade nem conta Hum, é verdade Tem tanto nome que não cabe numa folha de papel Então a gente tem que dar uma mudada Primeiro lugar, não recusar festa A gente tem que ir pra todas Beijar qualquer um Qualquer um É, minha filha, tem que ser qualquer um Tem que ser Tá, qualquer um, qualquer um Ah, qualquer um Beber drinks Encher a cara Eu odeio álcool Ah, eu também, mas não tô nem aí Eu tô sentindo, amiga Vai ser o nosso lado Véi, esse não vai ser o nosso lado Não, vai ser o nosso lado Júlia Ó quem tava me mandando mensagem Pietro Véi, eu acho que ele quer te pegar Eu não acho não, tenho certeza Curte todos os meus stories, véi Manda mensagem Manda Tá, vou mandar, vou mandar Ele tem uma ali esquisitinha, véi É meio estranho mesmo Júlia Miguel, tô te olhando ali Ai, pelo amor de Deus Esse menino é muito esquisito na cara Oi, meninas Oi Vou colocar vocês no grupo da resenha Depois da aula, tá? Tá Você quer ir? Não Nem eu Véi, eu não sei como é que Manuela Teve coragem de cortar esse cabelo dela Ó pra isso E daí que ela cortou o cabelo? Que tá com a maior cara de lésbica Oxe, cara de lésbica é por causa do cabelo, nada a ver Tem tudo a ver Daqui a pouco ela vai pintar também Sim, o que que tem se ela pintar? Aí vai ficar com cara de bi Do jeito que Miguel é burro, ele não vai passar de ano Ih, Mirela, para de jogar praga no menino Muito burro Ô, véi, a prova tava difícil Difícil pra quem? Ele tirou dois, eu acho Tadinho, mano Muito burro, muito burro Oi Olha pra Gabi Tá dando em cima do menino de novo Só porque eles tão conversando Ah, pelo amor de Deus, Ana Clara Você acha que ela tá ali só conversando? Acho Sem segundas intenções Mirela, eles são amigos Me poupe E outra também, ela namora, viu? Então só mostra o quanto que ela põe Mirela, que que é isso? É verdade, véi Ela namora e ainda fica se atirando aí Ih, Ju, você engordou, né? Quase que eu não reconheci É, você também emagreceu muito, Mirela Tá puro osso Sim, você precisa falar isso pra mim? Você sabe o que que eu tô passando? Se eu tenho comida em casa? Se eu tenho ansiedade? Se eu não tô comendo porque eu tô com algum problema? Algum transtorno? Ué, você veio falar do meu corpo? Eu falei do seu Ai, deixa de drama Fica falando do corpo dos outros? Você fala do seu todo mundo Agora minha autoestima tá lá embaixo Tá, Mirela, desculpa Não Vitor De quem é esse cabelo loiro na sua roupa? O quê? Olha isso aqui Deve ser de uma prima minha Eu encontrei ela antes de vir pra cá Ai Que susto Achei que você tava me traindo Te traindo? Tá doida? Como pode com a cabeça? Só pode ser palhaçada, hein? Vitor Eduardo De quem é esse cabelo loiro na sua roupa? Olha, isso aqui é da minha prima Eu estou decepcionada É da prima Você acha que eu sou burra, Vitor? Eu tô falando que é da prima Você só tem uma prima E a sua única prima Não tem cabelo loiro É da minha prima esse pelo aqui Essa pica não passou com a vida O que você tá fazendo nessa voz? Vai embora E não olhe para trás Ai, nossa, eu não tô me sentindo bem Nossa, quer uma água? Não, não, fica tranquila Pessoal Ai, meu Deus, o que eu faço? Oi, tudo bem? É da sua nu? Ai, não tô passando bem Ai, me segura Me segura Ninguém toca nela Acho que eu tô melhor Não tenha medo Eu vou salvar a sua vida Legal Gente, mas que novela incrível Que tem nesse novo canal Que inclusive acabou de chegar na Clara TV+, Eu preciso contar pra todo mundo Mãe, pai Ó, foi menina A TNT Novela chegou na Clara TV+, E o sinal tá aberto pra todo mundo Que tem em Clara TV+, Até dia 3 de julho Peraí que eu vou mandar no grupo Gente, vocês precisam assistir as novelas Que fizeram sucesso mundial 100% dubladas em português No canal 636 Na Clara TV+, Alguém falou em TNT Novelas? Sim, finalmente aconteceu Agora nós vamos poder assistir Nossas tramas preferidas 100% dubladas E que canal que eu posso encontrar isso? Você pode assistir a TNT Novelas Na sua TV, no site Ou no aplicativo da Clara TV+, Não dá pra perder, não é mesmo? Não mesmo, minha querida Não mesmo Bota aí uma novelinha pra gente assistir Você não tava desmaiando? Tô ótima Ô, Jamile Você lembra quando a gente Inundou o quarto de Tia Cássia? Foi mesmo Ela ficou peda vida ali E foi obrigada, né? Que você me obrigou a fazer isso Que mentira, Maria Você que era cabeça pensante Eu só executava as ações Nada a ver, não sou mentirosa Você é mentirosa sim Igual a Tia Carla Tia Carla é minha mãe, Jamile A família é toda Fala se ela mente Quem fala isso Sua mãe fofoqueira Minha tia Ana Creuza Faz fofoca da vida de todo mundo Por isso que eu sou assim Fofoqueira, né? Você é fofoqueira, Jamile Você também é Que só nesse papo A gente já falou de uns 30 pessoas da família Mesmo, véi, coitado É por isso que ele não gosta da gente hoje em dia Ele não gosta de você De mim, ele gosta Jamile, ele não gosta de ninguém Pedro fica infurnado dentro do quarto o tempo todo Inclusive, a vavó Ana fala Que ele fica no quarto pelo amor Quem não sabe disso, minha filha? Todo mundo sabe A família toda Ih, que tio Miguel deserda ele hoje mesmo Quem vai ser deserdado no dia desse é a gente Que esse dia chegue logo Porque essa família me odeia Odeia mesmo Bom, Maria, que raiva você é queridinha Só porque você é santa Ih, Jamile, fala assim de mim, não Fale mais comigo também, não Véi, você não sabe o que eu descobri Sobre aquele negócio de tia Alice O que que teve? Mãe, olha esse vídeo que engraçado E aí, foi? Não é que esse óculos aqui tá prestando mais Tem que ver isso Leva ele, mas pra longe Mais, mais Aqui? Não, mais longe E agora? Isso, não, mais Bem mais Bem mais Agora tá bom? Minha filha, eu não estou enxergando mais longe Bem mais longe Aqui? Isso, agora fecha a porta Assim? Agora sim Mexendo o saco o dia inteiro Ninguém merece Acho que vou no banheiro Bianca, então a prova é que entregue isso aqui pro meu irmão Ele é do 6B, já sei O nome dele é João Miguel Que tem o cabelinho assim Que senta no fundo da sala, não é isso? É, é esse mesmo Sim, outro dia eu tava conversando com minha mãe sobre isso Ai, sua mãe, adoro sua mãe Minha mãe, você conhece minha mãe? Sim, é uma fofa Fiquei conversando com ela aí na portaria Enquanto você pegava o resultado do boletim Sério? Sério, você ficou de recuperação em geografia, né? Boa sorte Poxa, o professor Ricardo deu nota baixa pra todo mundo Ah, mas isso aí é porque ele se separou Professor Ricardo se separou? Uhum, olha pra carinha dele de amargurado Como é que você fica sabendo dessas coisas, Bianca? Uma vizinha minha que é a sobrinha 10 dele Que foi na casa da gente esses dias e viu que ele não tava lá Entendi nada Minhas fontes, deixa baixo, deixa baixo Bom dia Diretora Michele? Hum? Em qual recuperação o Carol do Nuno ficou? Bianca, deixa de fofocar pelos corredores Você não tá tendo aula, não? Tô, inclusive quem tá na minha sala é seu professor preferido Hum, e quem é meu professor preferido? Professor Carlos Carol ficou em geografia Próximo Bom dia Oi amor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Duda Uhum Ô Duda, tira o boneco, por favor O boneco? Isso Posso sim, obrigada Será que pode sorrir? Eu fico bem mais bonita sorrindo, eu vou sorrir, vai Sem sorrir Isso Será que eu parto o cabelo de lado? Ou deixa assim no meio? Dura, por favor Ou de quietinha, senão tá dificultando o meu trabalho Duda, ajeita o cabelo pra trás Tá Fica paradinha pra gente ser bem rápida, que tem muita gente ainda Perfeita Posso ver? Uhum Meu Deus, se eu fui assim, vou pedir pra tirar outra É, eu não gostei muito, é minha cara mesmo, não tem nada a ver com a foto, é minha cara Tem como tirar outra? Não, infelizmente não temos como Tá bom então Ô Duda, peraí Oi É 35 reais Você não quer ver a carteirinha É obrigatório Não, e aí tava naquela coisa toda, sabe? Todo mundo se juntou na hora Uhum Uhum Tava cheio de gente acontecendo uma revolta Aí ela chegou assim Ah, meu Deus Um parou bem perto de mim, bem perto de mim E falou assim Sim, sim Ela falou o que? Uhum 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 O que que ela falou? Uhum 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 Ela não falou nada Meu Deus, Gabriela Essas músicas já tão vacuçando minha mente já Oi Não, desculpa, eu tô vendo tiktok Aqui tá que eu vou dando Ah, demais Não percebe não Eita que tá tossindo, viu? Tem alguém gripada aí Não, eu já sei o que que eu tenho O que que você tem? Mas é um frio psicológico Isso nem existe Existe sim Você foi no médico pra saber? Não, mas eu vi um médico no tiktok falando Então tá certinho o diagnóstico Mano, eu não tô conseguindo resolver essa tabuada, véi Ah, peraí Por que que você tá abrindo tiktok? Técnica infalível para resolver a tabuada de nove Você vai precisar de... Gabriela, véi, você não vai acreditar Eu vi o Matheus andando de mão dada Qual é o nome? Aí daí, ele não é o único do mundo mesmo Eu tenho que aprender a me valorizar Ui, tá fazendo terapia, é? Não, mas eu tô assistindo o Gabi Sobral O Supervulgar Vou te mandar os vídeos no tiktok Muito bom Ah, eu quero, manda aí É, economizando terapia Gente, por favor Alguém gravar essa comigo? Não Intervalo, por favor Marina Olha o vídeo que eu te mandei A gente tá na aula, Gabriela Olha lá Você acha que todo mundo é desocupado Pra ficar vendo o vídeo o dia inteiro, é? Não colhe na prova Se você não estudou Marca C de Cristo, D de Deus E vai na fé Porque se você Que guardou um papelzinho No bolso do casaco Tirar a mesma nota que eu Que passei a noite inteira estudando Eu vou ficar com muita raiva de você Mas se for prova de matemática Aí tudo bem A gente cola junto Foi assim mesmo Ah, é muito bom Muito bom Sobre isso, né? Sobre isso Não, mas é isso? E aí? Oh Oh, desculpa Você queria falar alguma coisa a mais? Pode falar Não Não queria falar nada não Era sobre aquilo mesmo Então Você viu o vídeo da velhinha que almoçou o papagaio dela? Não vi não Claro, claro Que grande lecção de vida me he levado hoje Oye He aprendido que Não he aprendido uma merda Mas eu me he reído E espero que você também Marcinha Marcinha, você sabe me dizer o motivo de você ter vindo aqui? Porque minha mãe me obrigou Certo E por que você acha que ela te obrigou? Porque eu esmorrei minha irmã mais velha Interessante E por que você esmorrou seu irmão? Porque ela não me deu o último pedaço do pão com Nutella que ela fez E por que ela deveria te dar esse último pedaço? Porque eu queria Mas o pão não era dela? Tô nem aí Você acha que as pessoas devem te dar tudo o que você deseja? Mas isso é óbvio O que pergunte é essa E por que você não faz o seu próprio pão com Nutella? Porque eu odeio pão com Nutella Bem interessante E por que você quis? Porque eu queria Porque eu sabia que ela ia te estressar Aí eu dei um murro na cara dela Entendi Aí ela disse que minha mãe queria um monstro Aí eu chorei Aí minha mãe me mandou pra cá Porque ela disse que eu sou muito sensível Então sua mãe não te mandou pra cá Porque você esmorrou sua irmã? Não, eu sempre faço isso Agora deixa eu roubar a maquiagem dela Mas então Me conta um pouquinho Do que você tá sentindo É... É... Vem falar Fala Eu tô com... Com dona garganta É... Não Não, dona garganta de menos Doutora, de menos O que que ela teve? Foi febre, dificuldade de respirar Mas você tá com dificuldade de respirar Suou de noite Mas sabe o que que é? É que fica andando descalço Com o pé descalço Um filho de 30 graus E eu digo Bota sandália, mas não bota Eu compro sandália pra quê? Pra quê? Sabe, doutora? Não, mas é isso É isso que ela tem Desobediência O que que ela tem? É isso Bom dia, senhora Eu te posso ajudar? Moça, chama o médico Eu tô... Tô passando muito mal Aham, tudo bem É... Olha, antes vai ter que passar Pelo pessoal da triagem Não precisa de triagem não É... Mexe-se a moça Triagem, senhora Corredora direita Bom dia, senhora A senhora pode dizer O que a senhora tá sentindo? Eu tô sem respirar Se espira Tá mesmo? Não Certo Vou colocar isso aqui no seu dedo Rápido, moça Rápido, pelo amor de Deus Vamos medir a sua pressão Vai apertar um pouco, tá? Meu Deus, coloca um sinal Não precisa ser esse povo Porque eu acho que esse povo Tá me escutando Tá a temperatura, viu, senhora? Moça, se você demorar mais Vai tá menos de zero Porque eu vou ter enfiado Embaixo da terra num caixão Hum... Não tá com febre Porque eu estou morrendo Certo, pode seguir Sala... Oi? Não sei Deve ter na segunda gaveta Pode seguir Sala 3 Senhora Hoje você que vai cuidar da loja Espero que esteja Tchau 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 E pronto, acabou A religião Já vai começando a rezar Pra isso aqui sair, viu Já vai começando a rezar A minha mãe É a melhor mãe do mundo Terminou de gravar, amor? Só que saiu no final de inteiro Ó, tem dever pra fazer Porque eu sei que tem Na escola, não? Maria Fernanda, você não sabe Babado que eu tenho pra te contar É sobre o quê? É sobre o oitavo B Porque assim, Luiz Miguel Roubou o lanche da professora No ano do intervalo Ela ficou morrendo de fome, velho Tô chocada Mas quem somos nós pra julgar, né? Verdade A fofoca morre aqui, viu? Ixi, meu ponto ali Vou andando Não tem pra ver, não Quero escutar o final Isso sim Vai, vai Pois é, que horror Ai, Maria Fernanda Nosso ponto, vamos No caminho de conto o resto Eu vou também E você sabe quem que ajudou ele? Quem, mulher? Foi o Pedro Otávio Pedro Otávio E eu ainda ouvi falar Que eles vão ser expulsos Ai, que susto Quanto tempo você tá aí? Tempo suficiente pra saber Que esse Luiz Miguel Foi um sem ação Gente, desculpa Mas é que essa fofoca Tava muito boa Você é da nossa escola? Não, eu sou da escola do lado Você conhece os meninos? Na verdade, não Mas não tem problema não Eu gostei da fofoca mesmo assim Essa pagadia com a professora Não foi péssima? Super! Isso não se faz não Você quer ir até a minha casa? A gente aproveita Fazer uma pipoca E termina o resto da fofoca Oxe, bora Até agora eu não vou levar Matheus, já comeu? Já Mentira Que o feijão tá todo lá no prato Pode ir lá comer Ai, pai Você botou muito Não aguento mais Vai comer sim Você quer sumir, Matheus? Matheus, você não comeu nada O dia inteiro Agora não, pai É que eu tô jogando Ó, no dia que você passar mal E tiver que tomar soro na aveia Aí você vai lembrar de mim Aí você vai lembrar Mas fica calmo Que eu vou fazer um migal de aveia pra você Ô, Matheus Oi, pai Só você que mora nessa casa É só você ter fome Que? Como assim? Eu abri a geladeira Não tinha um bife pra mim, meu filho Eu sei que você tá em fase de crescimento Mas, pelo amor de Deus Vai comer a casa toda, é? Ô, pai Foi mal Mas eu tava morrendo de fome, mano É, a cada cinco minutos Você tem fome, né? Uma coisa tem fome Outra coisa tem um aspirador de pó No lugar do estômago Pronto Tá aqui as atividades que a senhora pediu semana passada Aqui, ó Uhum Deixa eu olhar Tudo bem? Não, tudo bem Sim, tudo bem Tá tudo certo aí? Não, pode ficar Tranquila Aqui tá tudo certo Tá tudo certo Aqui tô agando Feito tudo Nudo Direitinho É, viu? É, terminou aí? Posso pegar? Hum Pode sim, viu? Aqui está Tudo tão bem Feitinho Merece um 10, hein? E um caderno novo Não mereço, né? Bom dia Quanto que é a espirra? 20 reais Meu Deus Isso tudo Que roubo Eu quero ir de carne Agradecida Próximo Hum Isso é um absurdo, moça O que foi, Catrina? Olha só o que tinha no meu lanche Um cabelo Vou trocar Não precisa Eu quero lanche grátis pelo ano todo Meu bem Isso não será possível Mas sabe o que é possível? Eu ir na coordenação e dizer Que vou ligar pro estatuto do menor E acusar a escola de vender lanche contaminado Para os alunos E a escola não vai querer essa confusão Então a única opção É demitir a Cantina que trabalha aqui E contratar outra Quer saber? Toma aqui esse bilhete Pra você e pras suas gerações futuras Próximo Obrigada Cria Cria Qual que é o maior rio do mundo? Tá O maior O maior rio do mundo Hum Em que ano foi aprovada a Lei Aura? Em que ano? O ano que foi aprovada a Lei Aura? O Brasil pertence a que continente? Tá O que é um continente? E qual Brasil pertence? Tá Qual desses não é? É Madagascar, Canárias ou Salvador? Madagascar, Canárias ou Salvador? Hum Qual que você pensa que é? Hum Qualquer dúvida vocês levantam a mão que eu vou aí Tá certo? Oi Olha Isso é uma prova Não posso ficar dizendo a resposta Gente É prova Não posso ficar dando a resposta pra vocês Estudou ou não? Então vocês tem que Ana Catarina Ana Catarina Bom dia Não, deixa Pode deixar A gente não quer atrapalhar o sono do colega E por isso que na época de Dom Pedro II A gente tinha o que? Trilha Clara, você pode acordar seu colega, por favor? Ai Continuando E por isso que a Terra era dividida E nessa Ah, mas não é possível Outra vez? Essa criança, gente Eu vou ter que ir na praça Essa criança é só top Vou ter que falar com os pais Não é, São Pedro? Não, e toda vez que eu ia lá, né A gente ia uma mosquera Jéssica Oi Será que você poderia me dar o benefício do seu silêncio? Como assim? Será que você poderia aguçar mais o sentido da audição E deixar a fala descansando? Eu continuo sem entender Só cala a boca Professora, você acha que é possível um golfinho e uma baleia se apaixonarem? Meu Deus, o Matheus é tão limitado interactualmente Vanessa, eu escutei você falando de mim aí Eu disse que você é um inepto Ah, tá, valeu Achei que você tava me chamando de burro E eu chamei mesmo Por isso que eu acho que o meu conceito de moda é o melhor Porque é meio gótico e tal Olha, eu particularmente acho que você está equivocada Ah, Vanessa, dá um tempo que você fica falando essas palavras bonitas Só pra se achar, ela vai se nenhar Nossa, que bacharinha Mano, olha, eu vou arrotar meu sobrenome em francês Nossa, vocês são uns espurcos mesmo, né? Você que é um espurca Mano, se ligou Vanessa Que? Você é uma cama de chuca Ah, essa palavra você não conhece, né? Essa palavra não existe Mano, existe sim É, vai tomar no Laura Laura Vou anotar aqui pra vocês algumas das Só um minutinho, gente Que eu acho que tem alguém na porta De novo Mensagem, mensagem E aí? Você é aluna nova, né? É, mas não precisa falar pra ninguém, não Tudo bem, eu também sou tímido Qual o seu nome? Isadora Maneiro Ô, gente, pra quem não sabe, essa aqui é Isadora E aí, Isadora? Oi! Ah, Isadora, hein? Ei, qual foi a página que a professora falou? É, eu também não escutei não Pergunta pra professora Tá É, professora Isadora quer saber qual que é a página Que ela não pegou a explicação Página 97, Isadora Isadora, você pode ler o texto? Ô, professora, tem que ser eu Ah, Isadora, deixa de preguiça Todos os seus colegas leram Se você não lê, eu vou ter que te dar uma advertência Não, não é isso É que eu não... Advertência Isadora, você pode ser a primeira a apresentar? Ai, não, por favor É que eu ainda não terminei aqui Por que você não vai antes? É que eu tô em vergonha Vergonha? Vergonha? Vergonha Isso existe mesmo? Ai, meu Deus O elevador não tá andando O que que eu faço? O que que eu faço? Pode falar Seu porteiro chama a polícia Pelo amor de Deus, eu tô presa no elevador Polícia? Não, polícia não Porque a gente não precisa de polícia Até porque a polícia não tira ninguém de elevador Então, sei lá, chama Samu Samu por quê? Você tá machucada? Machucada não Então não vou chamar Samu não, menina Moço, então, sei lá, chama o bombeiro Aí sim, passou perto Poderia chamar, mas não vou chamar Porque um caso besta de elevador Não vou incomodar Olha, moço, eu tô aqui presa faz horas Faz nem cinco minutos Acabei de chegar da escola Tô sem comer, sem respirar Sem respirar? E o senhor não quer me ajudar Eu não quero te ajudar Você que não quer me ajudar Você falou de Samu De polícia De bombeiro Só não falou porteiro Então quer dizer que você já podia ter me tirado daqui? Ai, tô indo agora Não, não precisa mais não Não quero sua ajuda não Vou ficar aqui mesmo E foi assim que surgiu a lenda Da menina que mora no elevador Até hoje All right, what do we want for dinner? One cheat One What if they ask if it's pick-up or delivery? What's our address? What name do I say to pick-up? All right, are the pizzas on their way? I couldn't do it You were useless Give me this Don't you ever make me do that again Péssimo Oi meu povo Hoje eu vou ensinar pra vocês uma super dica de base Deixa assim mais amarelo Não mais branco E hoje eu vou usar a base MAC Chiglan Complexin Pro Recebi aqui em casa de recebidinho Nossa, não foi a tia Lúcia que te deu não? Ô Mariana, sai do meu quarto, por favor Quantas cores de base Vou aplicar na metade desse rosto Pra vocês verem a diferença Vou usar esse pincel aqui Finish Foundation Brush Eu tenho mais espinha na testa Tenho muito aqui na bochecha Não, na verdade eu tenho sim Pra vocês verem como essa base tem uma cobertura maravilhosa Eu vou fazer um risquinho E a gente vai ver se a brase cobre Hoje tá fazendo o que? Tô gravando vídeo É blogueira agora? Que interessante, não foi só botar junto Viu blogueira Nem que eu me falta em paz Eu vou chamar minha mãe Ô mãe Tá focando, gente Vou passar a base agora na metade do rosto Pra ver se cobre todas as imperfeições Meu Deus, tá cobrindo mesmo Gente Ô gente Tirou a vermelhidão, sabe? Das espinhas Eu tava com a marca aqui Agora a gente vai fazer o rosto todo Vou tirar a metade pra vocês verem a diferença Olha isso Sem a base E do meu nariz com a base Eu tô chocada Eu espero que vocês tenham gostado Me sigam Pra que eu gastei minha base fazendo esse vídeo mesmo? Vou nem postar Rafa, me empresta a caneta Ah não Ô, por que, véi? Cês perdem toda hora, véi Eu me empresto aqui, cês perdem Nossa, véi, sou muito egoísta Sou egoísta mesmo Então sou egoísta Não vou emprestar Turma, esse trabalho vai ser em dupla Bora, Rafa Bora você Deus é mais, não vou não Porra, Rafaela, bora Cê só tira a nota baixa, véi Não estuda Eu vou fazer tudo sozinha Ah, que lindo Pode ver Tá, tá, me fala a verdade Cê estuda? Não Então pronto Bom dia, Lara Bom dia, Fá Bom dia, Rafa Por que que cê tá falando assim comigo, Júlia? A gente nem se gosta Eu sou educada, né? A gente nem se gosta Bora parar de falsidade É só não olhar pra minha cara Nossa, grossa É só olhar pra minha cara É verdade, véi João, você pode escovar o dente A gente fala comigo Oxi, oxi Cê tá com barba de quem comeu cebola No café da manhã Antes de vir pra escola Não comecei cebola, não Escovei sim E você fica assim na cara dos outros Não deve ficar falando perto Dá um golinho, Rafa Não, que eu tenho nojo Que nojita Gente, que eu tenho cabelo Tá linda, amiga Obrigada Gostou, Rafa Tem como você voltar no salão ainda hoje Colocar seu cabelo todo de volta? Não Então é melhor ficar quieta Nossa, é mesmo Você é pra criticar? Ai, ai Que foi, Clarinha? Nada, não Tá sofrendo por pivete, né? Que não Eu tô com sono É por pivete sim É sempre por pivete Mano, eu sempre falo pra vocês aqui Das salas meninas Pivete é sempre Eu tô com sono, idiota Aí eu não sei como chegar nela, véi Mano, não tem erro Mulher não gosta de papo furado Aí você chega logo pegando no pescoço E puxa logo pro beijo, cara Meu Deus, Pablo Olha seus conselhos Que é, Ana, Clara Eu sou o que mais tem experiência dessa sala É, eu pego a toda sala, deve ser Sou mesmo Hum, que bom então, né? Ótimo É isso Você chega nela Ai, meu Deus Eu não aguento com vocês não, véi Vocês são muito crianças, velho Eu sou olhado Eu dou risada, viu? Eu dou risada É isso, véi Tipo assim, o mundo é muito maior, entendeu? Pra gente tá preso aqui dentro da sala e tal Tá falando de quê? Não, é papo cabeça É papo cabeça Tá me chamando de burra? É, papo cabeça Alguém deu um soco E aí, tipo Pablo Garcia, dessa sala Pablo, sua mãe ligou pedindo pro pessoal da cantina Cortar essas frutinhas pra você Que ela disse que você não sabe cortar Valeu Haha, tá vendo? Fala que é adulto, mas não sabe cortar uma fruta, bebezão O que que foi? Ai, meu Deus O que que é isso? Isso o quê? Essa coisa na sua cara Isso? Isso Isso são os meus óculos Isso me ajuda a enxergar melhor Deixa eu ver Ai, meu Deus Você é cega Não, eu Eu não Eu sinto muito por você Não, não, eu não sou cega Entendeu? Por que você tá mentindo sobre isso? Mas eu não tô mentindo Isso não é engraçado, tá? Meu cachorro é cego Eu não sou cega Ah, não? Então quantos dedos tem aqui? Dois Hum Ah, eu confio com vinheta de águas Lúcia, você tá com protetor aí? Sempre aqui, ó Claro Ó, eu tenho esse daqui Que é branco normal Eu tenho esse daqui Que é tipo base Eu tenho esse daqui Que é bastão Tipo base Eu tenho esse aqui Bastão incolor E o que eu acho que mais protege Tipo bastão Bora, Lúcia Peraí, deixa eu terminar de passar protetor Mas o dia tá nublado É, e o raio ultravioleta Tira férias igual você, né? Tá descansando ele Só porque tem nuvem no céu Fica aí achando, viu? Ó, peraí que eu vou te mostrar Tá vendo essa idosa aqui? Ela passava protetor só no rosto Esquecia do pescoço Aí o pescoço ficou todo enrugado E o rosto ficou lisinho, velho Tipo assim Ela deve ter uns 70 anos E o rosto de 20 anos O sol hoje tá forte, né? Tá uma coisa de doido Quer um protetorzinho não? Um protetorzinho tá lá Pra proteger a pele? Não, quero não Quer não? Vai sim Protetorzinho Vai passar sim o protetor solar Odeio passar protetor solar É, eu também vou odiar Sua cara daqui a 20 anos Parece ser um dragão, meu filho Vai parecer que fez harmonização facial Ao contrário Cheia de mancha Cheia de verruga Cheia de... Oi, gente Que que é isso, véi? Por que que tem um avatar no meu carro? Mulher, ela é caretíssima Caretíssima Tchau, mãe Tchau, tia Clara Tá aí na onde, Sassá? Viu na baladinha aqui perto É sério, Sassá? E você não chamou sua tia Ah, não Sara Peraí que eu vou botar um salto Eu vou botar Peraí Ó, ó Tá vendo esse carro vermelho aí na frente? Tô vendo, tia Gente, eu vou ultrapassar ele Precisa, precisa Minha mãe disse que você é maluquinha Maluca que não custa a vida Ah, Sassá Palhaço Chupa É o bebê mais lindo da tia dele Da tia dele Quem é o bebê mais lindo da tia? Ah Peraí, ó Um biscoitinho pra que eu sou Vou falar pra mamãe não, viu? Ah, você é doido não Clara, você tá dando biscoito pro meu filho de novo Não, mulher Oxi É isso, menina Eu não sei onde é que eu vou deixar as crianças Deixa ela em casa comigo Eles me amam A gente se diverte sempre Na sua casa, Clara Quer, você acha que eu sou doida? Ah, acho Tem um aplicativo de relacionamento pra me botar não, Juju? É, tia tia Que é só, tia Tô solteira Tem que curtir a vida também Não morri não, né, Júlia? Mãe, tia Clara me levou no lugar muito mais O que que a tia falou? Pra não falar nada O que que cê tá indo fazer? Tô falando Exatamente Pô, meu celular tá uma porcaria Não tá nem ligando mais Aqui está, minha jovem Um celular novinho para a senhorita Não, moço Não precisa não Aceita logo Tá, valeu aí Ai, minha cabeça tá doendo Ah, onde é que eu tô, meu Deus? Que isso? Olá Você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo E passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados Opa, e aí, galera? Eu sou a viajante do futuro e vim trazer conhecimento Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil Eletricidade E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi O que são esses símbolos? Vou escrever meu nome na parede para o povo do futuro saber que eu estive aqui E escrever? Como faz isso? Eu tenho cara de professora de alfabetização, não sei explicar não Você sabe como faz para falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Mãe, mãe, bora lá rapidão na papelaria para comprar meu material escola novo? Vai, Ana Thaís, mas a gente só vai comprar o material que está na lista Nada mais, nada menos Tá O que é isso? Eu me surpreendo com a sua beleza, mãe O que você está querendo, Ana Thaís? Não posso te elogiar, não? Ana Thaís Eu quero ficar dentro do restylums, mãe, por favor, é meu sonho Não Pô, mãe, ano passado eu fui uma ótima filha, véi Eu deixei minha casa organizadinha, eu passei de ano direto E ainda compro o goraná para mim e para você toda hora, que esse goraná pega É a sua obrigação Mãe, isso aí vai me prejudicar muito, viu? Olha o que o professor mandou no grupo Oi, turma, passando aqui para lembrar que quem usar o caderno novo do Harry Styles Esse ano vai ganhar ponto positivo comigo, hein? Seu professor falou isso É que ele é muito fã de Harry Styles Leva, mas eu não quero ver um ano para baixo Tá E vai ter que arrumar o quarto De boa E vai ter que levar seu irmão toda vez que você sair com suas amigas Eu vou dizer para o professor que ele que compra o caderno de Harry Styles para ele Que eu não vou comprar Não, se o professor mandou, você vai comprar sim É mentira, mãe, eu inventei esse áudio e não vou levar meu irmão para lugar nenhum Essa questão está impossível, gente O que é isso? Cadê? Pirulita tinha 30 maçãs Cortou duas, comeu duas e roubaram duas O que é que ela vai ter? Nada? Não tem mais nenhuma maçã nenhuma Ah, mas está de boa também Fiz toda a questão, só falta o quê? Você pode passar a questão 7, vai Ai, eu vou dormir, eu estou cansada Bom, turma, agora continuando A questão 6 estava corretíssima Alice, parabéns Nós vamos fazer a questão 7 Maria Eduarda Você fez a questão 7 Oi Oi Vocês querem saber a teoria dos dedos? Outra teoria? Uhum Sabia que o seu dedo pode dizer muito sobre sua personalidade? É sério? Pois é, me dá sua mão Tá bom Mas espera aí, que antes eu vou abrir uma playlist de suspense na resso Porque tem muita música boa de terror Vamos lá Se o seu dedo indicador é menor do que um anelar Então você é uma pessoa muito simpática, carismática e atraente Você é muito decidida e sempre soluciona os problemas E sua principal característica é ter compaixão pelos outros Se o seu dedo indicador é maior do que um anelar Então você é uma pessoa independente e segura de si mesma Você não gosta de ser incomodado sem razão E também não gosta de dar o primeiro passo em nada Mas se eles forem do mesmo tamanho, que é o meu caso Então eu vou ser uma pessoa pacífica, bondosa e que não gosta de confusão É muito fiel e organizada Então eu sou bonita porque o meu indicador é maior Eu também sou A teoria diz que eu sou traída Então eu vou mudar porque o jogo é meu Não pode mudar a teoria Tô nem aí Ai, eu vou levar meu celular Meu celular Você sabe onde tá? Pera aí menina, um momento O que que é? Eu estou no telefone, é importante? Mais ou menos? Não, se não é importante agora eu não posso não Deixa eu terminar aqui que eu falo com você Tá Ô menina, foi minha filha Não sabe achar nada essas crianças Não, 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 não Eu estou no telefone Respeito, um pouco de respeito Não, mas essa vez é importante Importante, importante coisa nenhuma Toda vez é importante Eu não caio nessa não Não caio mais Não, é sério, mas escute Não quero saber, não Na minha época eu era cheia de problema Não tinha ninguém pra resolver Passa pro seu quarto que eu tenho que terminar aqui Afim Não menina, é uma menina mais educada Que eu tenho aqui em minha casa Quero bolo Tô indo Minha mãe quer falar com você Tá, tá, fala pra ela que eu já tô indo O que que você fez? Sei lá, o que que ela quer? Não sei, alguma coisa que você fez Eu não sei, eu não sei O que que eu fiz? Não sei Ai não, vai embora, vai embora Minha mãe quer falar com você Uhum Não tem jeito, né Você não sabe ficar quieta Só faz merda Só faz merda Tá, dá pra você me deixar em paz? Por favor, isso Vai embora Vai Fecha a porta Fecha a porta Demônio Fecha a porta Minha mãe disse que ia falar com você Tá, tá Já tô indo E é muito sério Tá Porque ela tá muito estressada, sabe Ela tá com um chinelo Que ela não pegava faz um tempão Sério? Pois é Eu acho melhor você ir E eu ouvi que você vai ficar sem xarulá E sem videogame, talvez você não se comportar Uhum Eu ouvi E eu acho que é verdade Essa joga não vai parar Assim não dá Assim não dá Não dá Agora, agora Inhúia A coroa Do rei De Portugal A coroa do rei De Portugal De Portugal Agora vai Ai, tô com fome Oi, oi Não, eu queria saber Quem cai na prova de amanhã mesmo? Hum, que professor falou semana passada Semana passada O que ele falou mesmo semana passada? Eu tô perdendo Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10 Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que você tá muito doente É, eu tô O que é que você tá sentindo? Eu tô... eu tô sent... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma Tá bom Tendo tosse? Demais Dor de cabeça? Ah, muita Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó Chega tá mole Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose E você parece que tem Você vai ter que ficar 4 semanas em casa Maravilhou Ai, que chato É, filha, a pena que a gente anda da sua escola Começa semana que vem, né? Você não tá bem Quem que falou que eu tô mal? Você mesma Socorro, elas querem me prender Então Eu não vou apenas te dizer se é bom Eu vou fazer Eu vou fazer um cuscuz pra você ver Isso mesmo Eu sei fazer e não sei fazer Minha mãe vai fazer e vai me ajudar Vai, fala Duas xícaras de flocão de milho Esse Esse Flocão bem assim, grossinho, ó Uma colher bem pequenininha de sal Mistura, mistura bem E agora com uma xícara de água Duas de flocão Uma de água Uma colherzinha de café Assim De sal De sal Mexe Se o cuscuzerê do cuscuzer Mexe Na panela Você vai fazer ele agora em banho-maria Assim, ó Em água no vapor Com água dentro Na panela, né? A gente se adaptou aqui a panela Porque aqui na espanha Não tem cuscuzera Aí passa manteiguinha Muito bom A gente é muito bom Beada da cozinha Só tem um pouquinho, então Não vai fazer a diferença Vou tentar beber isso Vou tentar beber isso tudo aqui Só tem um rachinho Mas pra mim é muito Vou tentar beber isso tudo aqui E um gole Uma virada Você entendeu? É, ô moço Tô achando seu bebê Um pouquinho estragado Ai, deve ter feito cocô Troca ele Troca ele É, troca ele Tão bonitinho, né? Oi, tudo bem? Eu queria um iPhone Oi, tudo bem? Temos sim Qual iPhone que você quer? É... Será que essa criança vale o 12? Meu Deus Vou tentar, né? O 12? Pode ser? Você quer ver o preço? Não, não Eu vim trocar mesmo Certo, qual que é o seu? É um bebê Um bebê? Ah, não vale o 12, não É que eu nunca troquei um bebê Não sou mãe Tá, me dá ali aqui rapidinho Eu volto Olha, o gerente disse que vale o 11 Você quer trocar? Ah, tudo bem Obrigada Tchau, tia E aí? E aí, trocou o bebê? Troquei Foi difícil fazer negócio Mas consegui Você queria o 12? Ô prof Diga Posso sair mais cedo da aula hoje? Faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho a apresentação geral do balé Ah, então tá certo Obrigada Ah, que sortuda O que é isso? O coque, né, doida É porque assim No ensaio geral É muito corrido Então não dá tempo de fazer E no carro fica balançando Então é muito ruim Segura aqui pra mim Isso é maior, é? É colando É maior não E você vestiu por baixo? É porque assim É só chegar lá no balé E tirar a blusa da escola Entendeu? Porque às vezes não dá tempo Assim de me arrumar Mulher, ajeita essa postura Pelo amor de Deus Minha professora Angela Ela ia te matar Se vestiu de ser assim Virou Sorriso Cabeça O que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer Tá vendo? Tá tão na minha mente Que eu fico repetindo E eu nem percebo O que é isso? Minha sapatilha de ponta Meu Deus Eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode Lesionar sua coluna Se você colocar isso aqui Sem estar preparado Af Gente, já deu minha hora Vou ensaio Suspeita número 1 Branca de Boche Filme Branca de Boche Os Sete Procurados O que eu tô fazendo aqui? Senhora, não se faça de inocente Mas eu sou inocente A sua história não bate com os fatos Eu não minto, senhor Quem entraria na casa De sete caras desconhecidos? São meus amigos E criminosos também Você alega que estava fugindo, correto? Eu Tava procurando babosa Fugindo de quem? De ninguém Mas a sua madrasta Não mandou de perseguirem? Pelo amor de Deus Quem inventou essa história? Assim foi a Rapunzel Então a senhora pode falar com os animais Nós estamos conversando Não estamos? É... Estamos? Então pronto Já que a senhora gosta de maçã Não Inclusive nunca comia, acredita? Mas ela não foi venenada com maçã? Que isso Então a senhora sabe cantar Seu amigo Atin tem rinite? Eu não sei, senhor Agora precisamos de uma foto Ah, desculpa Tá liberada, dona Muito obrigada, senhor Investiga, Merida Good bye Oi 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 Eu te trouxe Isso aqui E eu também fiz uma música E se um dia eu te ver Coloca a linça no dedo E vamos pra igreja Saudade de você Será que eu mando... Ai, mandei Chocada Amiga, você não sabe quem tá afim de mim João Não, amiga Que ele me mandou foguinho lá na minha foto Falou que eu meto foguinho Foguinho significa chama Ou seja, chama no direct Oiê Vou gravar uma receitinha Sei cozinhar? Não sei cozinhar Mas brigadeiro todo mundo sabe fazer Só que o meu brigadeiro não vai ser igual Quer dizer, vai ser igual sim Você vai mudar aqui, né? Em vez de Nescau, vai usar isso aqui Apresento pra vocês Colocau Que aqui, gente, igual a rivalidade que a gente tem Nescau e Todd Todd, eles tem Colocau e Nesquik Eu gosto mais de Nesquik Só que o Nesquik acabou E minha mãe comprou o Colocau Aí eu falei Não gosto, vou fazer brigadeiro Não é que eu não gosto Eu tomo Só que... Por que eu tô rolando tanto? Bora fazer brigadeiro Pra quem disse que não gostava Já tá no final, ó Mas sabe o que é? Eu descobri que eu gosto dele quente Profissional nas transições Isso aqui nem vai usar na receita Esquece isso aqui, gente Agora mexe Mexe, mexe, mexe Com as mãos Chiquititas Será que tem alguma coisa errada? Porque tá ficando pronto muito rápido Gente, eu não sei cozinhar Gente, ficou muito bom Antes de entregar as provas Eu quero só falar uma coisa Que vocês Não estão me entregando As respostas completas Hum, as respostas completas Que a gente trabalhou lá atrás Mas parece que não trabalhou, né? Porque do jeito que tá aqui Que eu vou falar Não vou nem falar o nome da criatura Mas aqui, ó 23 23 23 o quê? 23 o quê? Porque aqui na pergunta Tá falando assim Quantas maçãs sobraram na árvore? E aí vem aqui e põe 23 23 o quê? 23 girafas que tá sobrando na árvore? Hum? E também não quero 23 maçãs Não, é muito raso ainda Eu quero Ah, vim Sobraram Professora Sobraram 23 maçãs Aonde? Na árvore Exatamente Nós já viemos com essa prova Bom dia, crianças Bom dia, Pró Como foi o final de semana da senhora? Nós paramos no capítulo A gente tá falando dos anfíbios Capítulo 4 Página 77 Parágrafo 2 É porque eu me adiantei Vou liberar vocês mais cedo Já que não falta nada Não, Pró Na verdade, falta sim Eu acho que a senhora esqueceu De cobrar a atividade Que a senhora passou Fica quieta Que foi, gente Ah, problema de vocês Vocês não fizeram Eu quero corrigir Oi Eu sou a Dory Eu sofro de perda de memória recente Isso É exatamente o que tem que dizer Tchau 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 Tchau